Olá, tudo bem? Estamos começando com mais um Por Dentro da Lei. Essa semana nós temos o advogado, professor universitário, mestre em políticas sociais e presidente do Sindicato dos Bancários, o doutor Augusto Vasconcelos. Tudo bom? Como é que está, Augusto? Olá, Augusto, meu chará. É um prazer voltar aqui na LFTV e acompanhar vocês. Vejo o seu trabalho aí crescendo. Para mim é uma honra ser convidado aqui para participar do seu programa e falar um pouco aqui das questões jurídicas e apresentar nosso ponto de vista aí sobre a situação do país. Essa semana nós estamos com um tema bastante interessante, que é a reforma trabalhista. Nós já tratamos aqui em outro programa alguns aspectos da reforma. Aliás, nós estamos tratando as reformas paulatinamente. Já falamos da reforma previdenciária. Claro que, de modo a passar, você sabe que nosso tempo não permite um aprofundamento bem alargado sobre o tema que é necessário. Mas é necessário para que a gente consiga informar minimamente a população sobre o que está acontecendo. Nós estamos aqui hoje tratando sobre reforma trabalhista. Só que antes eu gostaria que o nosso telespectador conhecesse você um pouco melhor. Sabesse um pouco da sua carreira, da sua vida. Um pouco sobre você. Para que a gente consiga criar essa interface. Olá. É sempre importante, assim, apresentar, né? O que a gente está falando. E para mim, essa oportunidade também é importante, assim, para falar um pouco da nossa trajetória. Eu, como disse, tenho uma frase muito bacana de Lamarca. Eu gosto muito do que ele afirma. Eu sou um combatente provisório de uma causa quase eterna no homem. Acredito ter como bandeira, se não um sonho perfeito, a melhor utopia possível. E foi assim que eu trilhei a minha trajetória, vindo de uma família de origem popular, convivindo no Cabula 6. Com 16 anos, entrei na faculdade de Direito, me formei aos 21, passei logo no exame da UAB, fiz a minha pós-graduação em Direito do Estado na UFBA, e depois fiz o meu mestrado, terminei o mestrado em 2007, na área de Políticas Sociais e Cidadania. Tive a oportunidade de ter exercido a atuação em três escritórios de advocacia, o atual em que sou sócio. Estou, passei no concurso da Caixa Econômica Federal em 2004, estou hoje presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, fui eleito em 2014, numa eleição disputada, a gente ganhou com 83% dos votos naquela época, e agora fomos reeleitos com 96% dos votos. Tive a oportunidade de atuar no mundo jurídico em diversas áreas, principalmente na área trabalhista e previdenciária, mas já atuei também em consultorias jurídicas, como a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a reforma do Código Brasileiro de Justiça da Esportiva, e tenho atuação também em outras áreas acadêmicas, como palestrante, como professor, sou concursado da UNEB, na Universidade do Estado, e sou professor, fui professor até o semestre passado da UNIME, e também dou aula na Escola Superior de Advocacia e outras instituições. Então, essa é um pouco assim da nossa trajetória, eu saí vendendo mel com 16 anos, participei intensamente das lutas na época da universidade, e acabei tendo a oportunidade de vivenciar as batalhas em defesa da cidadania e dos direitos. E para mim isso é muito gratificante, porque eu tenho muita clareza de onde eu vim, da minha origem, das batalhas que tive que enfrentar na minha juventude, e de onde nós conseguimos chegar, que ainda é, sem dúvida alguma, um caminho a trilhar, mas um caminho vinculado às pautas coletivas, e às causas que dizem respeito a toda a sociedade. E essa é a minha, um pouco assim, rapidamente aqui, da nossa trajetória. Doutor Augusto, o senhor para mim, assim como para muitos da minha geração, é uma referência, uma referência de um excelente profissional, de um homem dedicado, e de um homem que percebe que a vida, às vezes, é muito mais do que apenas só ganhar dinheiro. Eu me pergunto, dia após dia, eu sempre me confesso com a minha esposa, eu não sei como é que o senhor consegue ter tantas pautas na sua agenda pessoal durante a semana. Eu imagino a loucura que deve ser ser você mesmo. Ele ainda acumula com o cargo de diretor jurídico, do Esporte Clube Vitória, que também é uma tarefa bastante hercúlea. Eu imagino que sua vida deva ser, a fé Maria, uma loucura. Uma agenda empurrando a outra, um evento empurrando o outro, e a sua participação como presidente do Sindicato dos Bancários tem sido destacada. O Sindicato dos Bancários tem tido bastante projeção ao longo desse período, na busca pelas causas sociais, a partir do seu mandato. Nós admiramos muito isso, e por isso o convite é largo para que o senhor esteja aqui, não só dessa vez, mas em outras, que se for possível, claro que com sua agenda, nós teremos o imenso prazer de recebê-lo. Mas vamos ao tema, né? O tema hoje é a reforma trabalhista, né? Como é que o senhor avalia a atual reforma trabalhista nesse país, com essa evolução que a gente está vivendo, nesse contexto? É, só aproveitar o incêndio aqui, primeiro agradecer suas palavras, Augusto. Acho que eu não sou merecedor de todas elas, mas eu acho que nós conseguimos fazer tanta coisa, principalmente quando nós temos equipes, equipes muito boas, equipes preparadas, que acabam abraçando essa causa, e sem dúvida alguma, as bandeiras em defesa da coletividade, elas fazem parte do nosso dia a dia, e isso certamente é o que nos faz levar adiante tantas atribuições e tantas demandas, e eu não faria nada disso sozinho, e eu sei que eu posso confiar na turma que está do meu lado. Mas eu, falando aqui sobre a reforma trabalhista, nós vivemos um momento delicadíssimo no país. Está em curso o maior ataque à legislação trabalhista dos últimos 70 anos. Nós nunca tivemos um ataque tão brutal e tão veloz. A reforma trabalhista que tramita na Câmara dos Deputados e que, sem dúvida, representa um retrocesso para a sociedade brasileira, que agora foi aprovada e já está no Senado, é uma proposta que altera 117 artigos da CLT. Artigos que envolvem o direito processual, então altera matérias processuais, e também altera o direito material do trabalho. E é evidente que isso aí afeta o dia a dia das pessoas, porque nós sabemos que a maior parte do nosso dia é vinculado ao trabalho. A gente passa muito menos tempo com a família do que com o trabalho. E cada vez mais isso se intensifica. Então, a alteração das regras trabalhistas, ela altera o dia a dia das pessoas. E a reforma é tão absurda que ela propõe, dentre outras coisas, que o trabalhador, todos os anos, terá que assinar e será obrigado a assinar em nome do empregador, uma anuense de quitação de direitos trabalhistas. está em curso um ataque, não apenas o acesso ao direito do trabalho, mas também o acesso à justiça do trabalho. Porque imagine você, todo ano, ter que chegar no final do seu vínculo, no ano, e você assinar um documento em favor do seu patrão, do empregador, de que você estará... Cumpriu todos os requisitos, etc. De que o seu patrão... O seu patrão cumpriu todos os requisitos, um bom patrão. Exatamente. Quer dizer, na prática, você inibe o acesso à justiça. Quem é o trabalhador em sã consciência que vai deixar de assinar um documento desse com 14 milhões de desempregados batendo na sua porta. Essa reforma é tão perversa que a maioria da magistratura do trabalho, a ampla maioria dos juízes e dos ministros também no TST são contra a reforma trabalhista. O ataque, ele vem de todos os lados. Institui o negociado sobre o legislado em que você permite que direitos previstos na CLT possam ser objeto de diminuição do acesso porque quando você permite uma livre negociação sobre todos os direitos da CLT, na prática, você coloca nas mãos do empregador um poder de barganha muito grande porque hoje a negociação coletiva ela somente é possível para ampliar direitos e não para retroceder. Além disso, você viabiliza que as empresas terceirizem ainda mais a mão de obra porque além de ter sido aprovada já a terceirização com a lei 13.429, na própria reforma trabalhista, a terceirização exclui a relação do trabalhador terceirizado com a categoria predominante. Então, por exemplo, falando da minha área de atuação, nos bancários, o terceirizado ganha em média nos bancos 70% a menos do que um trabalhador contratado diretamente pela empresa. Isso é desumano. E com a lei 13.429, que já está em vigor e que é parte do pacote da reforma trabalhista, a terceirização pode chegar a todas as atividades dentro de um banco, dentro de uma fábrica, de uma escola. Pode ser terceirizado todas as atividades fins da economia brasileira. E isso, na prática, significa o retorno ao século XIX. Eles fazem o discurso de que isso é uma modernização das relações de trabalho, mas, na verdade, o que está em curso é uma precarização. Porque, além do trabalhador ganhar menos, ele não tem acesso aos mesmos direitos que as categorias conquistaram nas convenções coletivas de trabalho. Então, isso é um aspecto perverso também da reforma trabalhista e, evidentemente, da terceirização. Doutor Augusto, a gente vai parar um pouco para os nossos intervalos. Você fica com a gente, entendeu? Para entender como é que funciona essa relação trabalhista, para a partir de agora você entender como é que funciona realmente essa reforma do trabalho. Fica com a gente, segura um pouco, nós já estamos voltando. Estamos de volta conosco para o Dano da Lei. Hoje, com o advogado, mestre em políticas sociais, professor universitário e presidente dos indicados bancários, Augusto Vasconcelos. Doutor Augusto, a gente estava aqui tratando desse ponto fucral da reforma, né? Mas eu queria, na verdade, uma pinceladazinha de um assunto que, a meu ver, deve incomodar não só a mim, mas como todos os espectadores, que são as desculpas para que aconteça a reforma, né? É muito dito que a justiça do trabalho meio que paralisa a economia nacional, que essas ações acabam tirando empregos ao invés de, na verdade, devolver esses empregos à população e que essa reforma, na verdade, daria mais emprego, geraria a capacidade de se ter mais empregos no mercado formal. Isso tudo é realmente necessário que ocorra? Na verdade, ocorrendo a reforma, isso ocorrerá desse modo, como está sendo desenhado aí, pelos nossos parlamentares? É, claro que não. Na verdade, o Congresso Nacional, ele foi capturado pelo poder econômico e as grandes corporações que comandam o país, que injetaram recursos para as campanhas eleitorais, vídeos, escândalos que todos acompanham, que afetam quase todos os partidos, essas corporações, elas estão impondo uma agenda para retirar direitos da maioria da população, com o pseudo discurso de conter a crise. Mas se nós fizermos um raciocínio rápido, a retirada de valor salarial da economia, ela impacta diretamente no consumo da população e, consequentemente, na produção das empresas. Não é verdade que a Justiça do Trabalho trava a economia. O Brasil é um país que tem quase 100 milhões de ações tramitando em várias esferas. Destas, cerca de 5 milhões são trabalhistas. E das ações trabalhistas, mais da metade são vinculadas a temas recisórios. É o patrão que não pagou o recolhimento do FGTS e não pagou a multa recisória, o aviso prévio, as férias indenizadas. E isso não tem nada a ver com a reforma trabalhista. Porque o descumprimento da legislação trabalhista, ela não pode significar o falso argumento para tentar retirar a própria legislação. Então, eles querem transformar o trabalhador em um Uber. só que para todo mundo entender, é na verdade fazer a Uberização das relações de trabalho. Tem uma proposta na reforma trabalhista que diz que é o chamado trabalho intermitente. Onde você pode chegar em uma fábrica e você ser contratado naquele dia para trabalhar apenas uma hora. Daqui a 3 dias você pode ser chamado para trabalhar 12 horas. Mas daqui a 3 dias você pode não ser chamado. E você não ir ao trabalho, mas também você não ganha salário. Isto é a implosão de qualquer ideia de orçamento familiar. Você que está nos assistindo aí e que faz o orçamento com a sua família e com o seu salário suado para pagar as suas contas do mês, saiba que se a reforma trabalhista for aprovada, a ideia de salário mensal ela pode ser aniquilada. Porque esses contratos de trabalho intermitente e os defensores dessa proposta dizem que querem combater o bico, mas na verdade o que vai acontecer é transformar todo mundo em trabalhador de bico. Em trabalhador de bico. Aquele que fica trabalhando ali um período num lugar, outro período no outro e a maior parte do tempo é desempregado. Até porque o grande capital quer ganhar vantagens. Exato. Ele não quer barganhar relações, ele quer ganhar vantagens. O objetivo de quem investe é ter lucro. E com um argumento frágil, porque se as empresas reduzem salários, você diminuiu a capacidade de compra da população. Tem uma pesquisa que diz que para cada R$1 colocado no salário mínimo retorna-se R$2,30 para a economia. Porque o pobre quando ele pega o salário ele vai comprar na quitanda, na mercearia, na padaria. Ele não vai colocar esse dinheiro na esfera especulativa. Ele vai pegar o dinheiro e consumir. Isso aí está gerando emprego na economia. Ninguém vai investir na bolsa. Pois é, exatamente. Então, na prática... Eu mesmo não invisto. Pois é. Essa reforma trabalhista na prática ela ataca frontalmente a ideia de Constituição Federal porque ela agride um dos objetivos fundamentais da nossa República que está no artigo 3º da Constituição Federal que é a diminuição das desigualdades sociais e regionais. Ela aplaca a ira dos grandes poderosos economicamente que financiam as campanhas dos parlamentares em detrimento dos interesses da maioria do nosso povo. Por isso é revoltante e não sou apenas eu, não. Toda a advocacia trabalhista praticamente, a magistratura do trabalho e todos os segmentos que lidam com o direito do trabalho têm se posicionado frontalmente contra a reforma trabalhista pelos malefícios que ela nos traz. Doutor Augusto, nós vamos segurar um pouco mais aqui agora. A gente vai abrir agora para os nossos intervalos comerciais. Fica com a gente, nós estamos de volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso bloco final do Poder da Lei. Hoje, com o advogado, mestre em ciências sociais, professor universitário e presidente dos indicados bancários, Augusto Vasconcelos. Doutor Augusto, o senhor traçou assim, perfeitamente, né, toda a trajetória dessa reforma até aqui e as consequências dela. É claro que não com a profundidade que a gente precisa, né? Porque, infelizmente, nosso tempo é exíguo, é complicado. Mas eu queria que o senhor, na verdade, falasse aqui para o telespectador agora, esse que a gente está nos acompanhando, né? Se o senhor ver alguma solução, né, para esse senhor, para essa senhora, para esse jovem, para essa pessoa que está aí do lado, trabalhando e desesperada com essa situação, porque eu me desesperaria, eu estou desesperado, não é à toa, eu sei como essa reforma vai atacar a nossa economia, como essa reforma vai atacar, principalmente a economia doméstica, né? Eu sinto isso e eu acho que também deve ser o sentimento do nosso telespectador nesse momento. O senhor vê alguma solução? Quais são as possíveis soluções para esse impasse político, né, para essas reformas que não foram pactuadas dentro do bojo da seletividade do governo, mas que estão sendo empurradas para a gente? Como é que o senhor vê essa solução? Eu acho que primeiro a gente precisa restaurar a democracia no Brasil, que ficou em suspensão e que agora com, não só com a série de escândalos, mas com as iniciativas de reformas que atacam a soberania e atacam os direitos da maioria do povo, é necessário que, na minha opinião, sejam antecipadas as eleições. Então o primeiro passo para restaurar a democracia é ter direta já no Brasil. Não é possível... Repactuar uma nova forma. Repactuar. Nós precisamos repactuar o país e a solução que as elites econômicas querem dar é fazer uma eleição indireta no parlamento. Quer dizer, o Congresso Nacional tão questionado com uma grande parte dos parlamentares envolvidos em escândalos é quem vai eleger o próximo presidente da república? Isto é inaceitável. Nós precisamos restaurar a democracia, convocar o povo para decidir. Quem tem medo da urna? Quem tem medo de ouvir a população? Por isso eu acho que o momento é de fazer as eleições diretas. E em um segundo momento nós precisamos debater com maior profundidade essas reformas. Essas reformas que foram apresentadas elas foram a toque de caixa sem consulta à população. Em regime de urna. Imagine, a reforma do Código de Processo Civil passou anos antes de ser aprovada. A reforma do novo Código Civil você sabe, Augusto eu sei que é profissional do direito também e eu tive até a oportunidade de ter sido seu professor na faculdade de apoio e para mim foi uma honra. Obrigado. mas a gente sabe que as reformas todas elas na legislação com a profundidade que estão em curso elas dependem de uma maturação de um diálogo de ouvir especialistas mas ouvir a população ouvir as entidades representativas e essa reforma trabalhista aprovada a toque de caixa em poucos meses numa velocidade absurda sem consultar a sociedade sem saber quais são as consequências econômicas dela não houve estudo de impacto econômico não houve nenhum planejamento não tem estudo de impacto econômico me parece que foi mais um pagamento de fatura do que propriamente dito um processo legislativo digno é o que eu acho também e por isso a população tem que se mobilizar os movimentos sociais tem se organizado várias manifestações já ocorreram inclusive teve uma greve geral que foi a maior greve geral da história do país que conseguiu parar mesmo a economia nacional porque quando o trabalhador faz greve geral ele não faz porque quer ele faz porque ele quer mostrar que ele é imprescindível não tem como a fábrica funcionar a escola funcionar o hospital um estúdio como esse se não tiver trabalhador você não tem como fazer a economia girar se o trabalhador não for ao trabalho então a greve geral é um momento de alerta de enfrentamento e as manifestações estão ocorrendo no Brasil inteiro essa semana quem viu uma gigantesca manifestação no Rio de Janeiro com artistas intelectuais vários setores eu acho que o momento no Brasil o momento de unir nós precisamos de uma unidade patriótica cívica de todos aqueles que amam este país e que querem restaurar a democracia com novas eleições e repactuar um programa político que seja vinculado aos interesses da maioria da sociedade e isso só é possível fazer não só caindo o Temer que hoje se sustenta na corda bamba mas principalmente com a aprovação de uma emenda constitucional antecipando o processo eleitoral permitindo que o povo volte à cena e seja consultado porque a soberania popular do voto é uma das coisas mais sagradas que nós temos na nossa Constituição Federal Pois é essa situação é realmente intensamente complicada eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais baseado no tudo que o senhor disse para que o nosso telespectador conseguisse entender e sei lá dormir mais tranquilo hoje à noite se é que é possível Eu quero parabenizar a LF TV que abre espaço para um diálogo franco, aberto e com um ponto de vista que geralmente nós não vemos nas grandes emissoras se nós pegarmos as grandes emissoras de TV em geral são árduas defensoras dessas reformas tanto a trabalhista previdenciária quanto a própria terceirização passa um pseudo discurso de modernização e por trás está em curso uma tentativa de precarização das relações de trabalho que detonam a vida da maioria do nosso povo portanto é necessário aqui valorizar um espaço como esse e você está de parabéns Augusto toda a equipe porque abre o canal para a gente apresentar uma ideia que o poder econômico não gosta mas que é necessário para a gente poder fazer o contraponto e apresentar uma outra ideia não patrocina nada aqui não, então está tranquilo você pode falar à vontade então está tranquilo então quero convidar você que está nos ouvindo a participar e se engajar desta luta compartilhe divulgue participe dos debates coletivos que estão ocorrendo no Brasil inteiro para defendermos a nossa constituição e para defendermos também os direitos dos trabalhadores e da maioria da sociedade eu sou Augusto muito obrigado pela sua participação valeu mesmo a gente fica muito feliz com a sua prensa aqui espero que o senhor volte em próximos encontros para que a gente possa ter toda essa gama de informações a nosso dispor mais uma vez muito obrigado muito obrigado a sua audiência também ficamos por aqui semana que vem estaremos de volta com esse com mais assuntos interessantes pertinentes à sua vida pessoal muito obrigado pela sua audiência a sua audiência